Ainda no Vale do Rio Doce, a polícia procura duas pessoas envolvidas em uma tentativa de latrocínio na região central de Caratinga. Aí ó, isso é a imagem do circuito, né? O Circuito de Segurança registrou imagens dessa ação criminosa. É, deixa eu trazer o Miguel Brás, não se consumou não, foi um latrocínio, tentado, digamos assim. O Miguel vai atualizar pra gente aqui, boa tarde pra você, Miguel. Oi Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. Este crime aconteceu ontem à noite por volta das 11h30 em um bar que fica na rua Dona Julica, que é uma rua muito conhecida na região central de Caratinga. A informação é a seguinte, a vítima de 27 anos contou para a polícia militar que havia acabado de pagar a conta no bar quando um dos criminosos chegou, apontou a arma pra cintura dele e exigiu que ele entregasse a chave da moto. O homem recusou, com isso os dois saíram do estabelecimento. A gente vê aí nas imagens que a vítima dá um golpe, mata leão em um dos criminosos. Os segundos depois, o homem armado levanta e atira contra a vítima. A vítima volta para o estabelecimento e o dono do bar fecha a porta. Depois disso, a dupla fugiu. O outro comparsa estava do lado de fora. A polícia militar foi acionada e encaminhou o homem ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, na mesma cidade. Agora a ocorrência continua a fim de identificar quem são essas pessoas que tentaram cometer o crime de latrocínio. Nada foi levado, mas a vítima sofreu dois ferimentos, foi ferido duas vezes por disparos de arma de fogo. Como consta o boletim de ocorrência, as imagens já estão com a polícia e vão ajudar neste trabalho para localizar quem são essas duas pessoas. E claro que a população também, que tem algum detalhe, alguma informação que pode ajudar a polícia, é só utilizar os canais de denúncias 181 e 190. E uma coisa também que a gente sempre fala, até mesmo um alerta das autoridades, que em situação como essas, a pessoa não deve reagir, né? O quadro clínico da vítima não foi divulgado, Niko. É, Miguel. As pessoas aprontando. Tem um que está varrendo ali, Miguel, na imagem. Não é, Bebiana? O outro está varrendo. Ele até parou de varrer ali para prestar atenção na conversa. Olha lá. E ele foi com... Ele foi com... Ele foi com a vassoura. Ah, foi ali que começam os disparos, né? O outro veio conferir o que é e correu também. Ah, meu Deus do céu. Parece que é um posto de combustível, né? Olha lá. Nas imediações, olha. Olha lá. Ei, gente, não está fácil? São quase meia-nude. Na hora de fechar já, né? Na hora de ir embora. Ah, obrigado, viu, Miguel? Tchau, tchau.